Santo é aquele que vive, aquele que reina, nosso Deus é Deus que faz coisas novas todos os dias, a palavra do Senhor diz que o Senhor Ele nos renova e eu tenho certeza que nesta noite você vai sair daqui renovado nesta noite, porque o nosso Deus está presente, quinta-feira de vitória, você não saiu da sua casa simplesmente para vir no culto, você veio aqui para participar do culto, você veio aqui para receber uma vitória e você vai sair daqui com a tua vitória, você diz amém, glória a Jesus, meus irmãos gostaria de agradecer primeiramente ao meu Deus pela oportunidade, depois agradecer ao pastor Wagner, pastora Rose e toda a igreja, muito obrigado pastor por me confiar mais uma vez, de ministrar a palavra de Deus para essa igreja, uma igreja que é vencedora, uma igreja que segue caminhando, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia irmãos, no livro de Neemias, Deus colocou uma palavra no meu coração que está em Neemias, louvado seja Deus, Neemias capítulo 1, a gente vai estar lendo até o versículo 11, Neemias, ele traz o título como de reconstrutor, e Deus nessa noite vai reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida e na minha vida também, vamos lá, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Susã, capital do país, Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus, então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades, contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto, os desprezavam, disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados, quando ouvi isso, quando ouvi isso, eu me sentei e chorei, durante alguns dias eu fiquei chorando, e não comi nada e fiz a Deus esta oração, ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos, tu és fiel e guarda a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, olha para mim, ó Deus e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo, lembra agora do que disseste a ele, Neemias está falando com Deus, lembra, o que você falou com Moisés, se o povo de Israel forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações, mas depois disso, vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, eu trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, Deus sempre dá uma chance, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra, Senhor, estes são teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro, com a tua, tu livraste do cativeiro com o teu grande poder e com tua força, ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que tem prazer em te adorar, faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo, nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei, amém, pai está aí, pai aqui está a tua palavra, Senhor te peço a tua bênção sobre a minha vida, Senhor te peço, todos os pregadores que passam por aqui papai, o Senhor usa a vida deles, usa a minha vida nesta noite, para que eu possa ministrar a tua palavra para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, não vai ser difícil quando você sair aqui da igreja, e você começar a caminhar pelas ruas de Toronto, você vai logo deparar com alguma construção. Qualquer ponto dessa cidade, você vai ver algo sendo construído, você vai ver casas, prédios, você vai ver reformulação de prédios, você vai ver outras reconstruções, casas que não foram derrubadas, mas que o alicerce está ali, e agora o dono, ou o empresário que seja, ele quer reconstruir algo ali novamente. Então a cidade de Toronto, é uma cidade que tem muita construção e muita reconstrução. E é sobre este assunto que eu quero falar nesta noite, reconstruindo, aquilo que está quebrado, ou aquilo que está destruído. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas o Deus que constrói, Ele está aqui nesta noite. O Deus que gosta de construir, Ele não gosta de deixar nada quebrado. Ele não gosta de deixar nada destruído. Ele está aqui nesta noite, e Ele vai te dar a vitória. Naquele tempo, meus irmãos, não era muito difícil, porque o rei da Babilônia, ele era um exército muito poderoso, muito forte, aonde eles passavam, eles iam destruindo tudo. Era um exército que não tinha medo, das outras nações. Então o que eles faziam depois que ele destruía aquelas nações? Eles pegavam alguns jovens, e levavam junto com eles, porque aqueles jovens, eram jovens muito talentosos. Eu vou entrar na mensagem ainda. Eram jovens talentosos aqueles jovens, então eles pegavam, tipo assim um exemplo, eles pegavam Daniel. Daniel, ele trabalhava no palácio do rei, era aquele que disse, o rei sonhava, ele ia lá e falava, olha rei, este sonho é isso, isso e isso, então ele tinha o espírito de discernimento. Mas eram jovens que temiam a Deus, jovens que conheciam a palavra. Jovens determinados. E também a gente pode olhar como José, foi vendido como escravo, mas tudo que José fazia prosperava. Potifar ficava pasmado, como pode, tudo que ele faz prospera. Era um jovem que era levado presos. Como Sadraque, Mesaque, Abidinego, eram jovens que, talentosos, jovens inteligentes. E aqui também tem jovens inteligentes também. Então esses jovens, eles eram levados para o palácio. Ali, eles serviam ao rei, eles aprendiam a cultura do rei. Eles aprendiam a cultura daquela nação. Mas no sangue desses jovens, tinha a palavra. Eles sabiam exatamente o Deus que os antepassados deles, os deuses que o pai deles serviam. Eles sabiam, eles conheciam. Eles eram conhecedores da palavra. No caso de Nemias, Nemias aqui não é diferente. Que Nemias também foi levado como um desses jovens. Muito cedo. E a Bíblia diz que Nemias, um dia, ele perguntou sobre o povo que estava lá no cativeiro. Nemias tinha o sangue israelita dentro dele. Nemias não conformava com a situação que os irmãos dele sempre viam. Estavam vivendo. Desculpa. Nemias não estava conformando com aquilo. Ele não conformava com aquela situação de destruição daquele povo. Mas quem era Nemias? Como o nosso pastor diz aqui, terça-feira a gente vem aqui para a gente aprender sobre o céu. Como é que eu quero chegar no céu se eu não sei de nada? A vida de Nemias aqui, fala aqui que ele era um copeiro do rei. Quem era esse? O que era um copeiro na época? Era aquele que provava o vinho do rei. Então, Nemias tinha um cargo de muita responsabilidade ali dentro. Porque se ele bebesse o vinho e morresse, é porque o vinho estava envenenado. Mas se ele não bebesse o vinho e o rei bebesse e morria, a culpa era de Nemias. Porque ele enganou. Então, o trabalho de Nemias era um trabalho de muita responsabilidade ali no palácio. Nemias não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa muito importante. Nemias era uma pessoa que desfrutava do luxo do império. Nemias tinha uma vida de luxo ali dentro. Igreja. Ele era uma pessoa muito capacitada. Muito inteligente. Um dia veio o irmão de Nemias. No capítulo 2. No versículo 4. A gente vai ver a conversa que Nemias vai ter com o irmão dele. Eu vou ler o capítulo 1. Eu vou contar o que aconteceu quatro meses mais tarde. No 20º ano do reinado de Artaxas. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. E o rei nunca me havia visto triste. Por isso, por isso, me perguntou. Por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então, eu fiquei com muito medo e respondi. O que o rei viva para sempre, como posso deixar de parecer triste quando a minha cidade, onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou o que quer e eu orei ao Deus. Depois disse ao rei, se o senhor está contente comigo e quiser atender um pedido, deixa que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Mas antes disso, Neemias perguntou ao irmão, os irmãos dele, como é que está o povo lá? E Neemias fala, olha, o povo eles estão em miséria. E o coração de Neemias fica muito triste. Mas a tristeza que Neemias estava sentindo aqui, não era uma tristeza de entrega. Você pode estar triste, meu irmão, mas você não pode entregar pela situação, você tem que avançar. E Neemias agora resolve, reconstruir aqueles portões, reconstruir de novo, aquela cidade. Neemias, ele ora a Deus, ele ora a Deus, ele pede a Deus, Deus me dê sucesso. Ele pede o favor de Deus primeiro. Neemias resolve então determinar que ele ia lá reconstruir a cidade. Ele coloca no coração dele, eu determinei que eu vou lá construir a cidade, os portões que estão quebrados. Porque o povo que estava ali, a igreja, estava conformado com aquela situação. Ah, isso aqui está assim, está bom para mim, não tem problema, a minha vida está desse jeito, está muito bom desse jeito. Mas Neemias, ele queria reconstruir aquilo que estava quebrado. Quantos querem reconstruir aqui alguma coisa nessa noite? Amém Jesus. Também Neemias sabia, que naquela época uma cidade sem muro, significava fraqueza. Era uma cidade que havia sido conquistada pelos inimigos. Neemias chorava, porque aquela cidade estava sobre possessão dos inimigos. Ela estava derrotada, aquela cidade. Então ela estava sem muro. E uma cidade sem muro, ela é muito fácil dela ser invadida. Aqui não acontece muito isso, mas no Brasil ou em outros lugares, se você não fazer o muro, é fácil para ladrão entrar. Então a cidade ali estava desprotegida. Neemias resolve determinar a reconstruir os muros de Jerusalém. O que que é determinação? Determinação significa firmeza e persistência para conseguir aquilo que você deseja. Vou repetir mais uma vez. Determinação significa firmeza e persistência. É uma decisão inabalável, você fala, eu decidi que neste ano eu vou meditar na Bíblia, mas eu vou ler mais a Bíblia. Você determinou. Eu determinei este ano que eu vou pagar as minhas dívidas. Eu determinei este ano que eu vou comprar um carro. Eu determinei este ano que eu vou comprar uma casa. Eu determinei este ano que eu vou buscar mais de Deus. Eu determinei este ano que eu vou ser mais fiel com Deus. Isso é determinação. Determinação não é iniciativa. Iniciativa você começa, mas não termina. Por algum motivo que acontece, você para no meio do caminho. Simplesmente você iniciou. Determinar já significa terminar. Então Neemias, ele determinou então, no coração dele, que ele ia reconstruir aquela cidade novamente. Igreja, de jeito nenhum, eu estou doutrinando a igreja, que nós temos um pastor aqui, que nos dá doutrina aqui para a gente toda terça-feira. Mas nós temos que ser mais determinado naquilo que a gente fala. Por que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Porque as vezes os filhos da treva, eles determinam e eles vão avante. E nós, por qualquer tristeza, a gente paramos no meio do caminho. Não foi o caso de Neemias. A tristeza não parou o propósito dele. A tristeza aqui, não parou que ele fosse até Jerusalém reconstruir os muros. Ele determinou no coração dele. Ele estava firme na palavra dele. Era uma coisa inabalável. Ele sai dali, daquele império de luxo que ele vivia. Para reconstruir algo que estava quebrado. Para tirar da mão dos inimigos. Pessoas determinadas, são aquelas. Independente da situação, continua. Pode vir lutas, eu determinei. Pode vir tribulação, eu determinei. Um exemplo, a nossa igreja determinou em fazer a construção. Quantos empecilhos tem aparecido? Mas o pastor está determinado em terminar. Porque a obra de Deus, ela continua, ela não para. Se as portas, se a Bíblia fala, que as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja. Eu não tenho temer o que o homem fala. Porque é Deus que muda todas as circunstâncias. Eu não posso intimidar, com o que o homem está falando lá fora. Se é Deus que está no negócio, Ele vai abrir a porta. Precisamos entender, para conquistar a nossa vitória. Temos que passar pelo processo. Nesse processo, precisamos de determinação. Falta 110 dias, se não me engano, para acabar 2020. E às vezes a gente conformou, sabendo que a gente serve um Deus tão poderoso. Sabendo que a gente serve um Deus. Que nós somos herdeiros de tudo aquilo que Ele tem. E nós conformamos com coisas tão pequenas. Meu irmão, você tem que pedir coisa grande. Porque não é pecado você pedir coisa grande a Deus. Você é filho de Deus. A Bíblia fala, se você ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então o melhor dessa terra está para mim e para você. Nós somos filhos de Deus. Durante o nosso processo, vamos passar por lutas, tristezas, dúvidas, medos. Os problemas e as dificuldades que nós passamos. Não são obstáculos, mas sim oportunidade. Oportunidade. Às vezes, nesse obstáculo que você está passando. É uma oportunidade que Deus está te dando. Para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Talvez você está passando por um problema no seu trabalho. Olha, presta atenção. Talvez é uma oportunidade que Deus está te dando. Para te levar a outros níveis. Ninguém tem sucesso, meu irmão. Antes de passar pelo processo. Você pode ser o melhor profissional. Você pode ser o melhor professor. Mas você vai ter que passar pelo processo. E às vezes nós não queremos passar pelo processo. Quais são essas oportunidades que aparecem? Oportunidade mais de crescimento espiritual. Oportunidade. De colocar Jesus Cristo cada vez mais exaltado. Neemias agora aqui. Ele tem dois obstáculos para enfrentar. E não é fácil. Não é fácil. O que Neemias vai enfrentar aqui. Ele determinou. Ele orou. Ele jejuou. Ele fez tudo conforme a palavra. Agora Neemias vai enfrentar dois obstáculos muito grandes, igreja. Você não quer subir degrais? Eu não quero. Então nós temos que enfrentar. As dificuldades. E o primeiro. E a primeira. A dificuldade que Neemias vai enfrentar aqui. Chama oposição. Tinha dois homens. Que eram terríveis. Um chamava Sabalat. E o outro chamava Tobias. Eram dois homens que estavam ali por perto. Moravam ali por perto. Mas eles viam simplesmente a destruição daquela cidade. Sabalat. O nome significa deserto. Já não é um nome muito bom. Não é igreja? Tobias. Quando eles ficaram sabendo. Do propósito de Neemias. Para reconstruir novamente aquelas muralhas. Eles ficaram furiosos. Eles não queriam que aquilo fosse. Reconstruído novamente. Eles queriam que aquilo ficasse. Tudo debaixo de ruína. Quando Neemias entra naquela cidade. Era tanto lixo. Que ele não conseguia passar. Com o jumento que ele estava. De tanto lixo. Mas uma pessoa determinada. Ele não olha obstáculos. Ele passa por cima dos obstáculos. Com o favor de Deus. Meu irmão. Você passa por cima de todas as coisas. Vai ser difícil? Vai. Mas com Deus na sua frente. Você consegue vencer. Com Deus na sua frente. Você consegue chegar até onde você determinou. Não podemos esquecer que nós precisamos. Do favor de Deus. Do favor de Deus. Sempre na nossa vida. São essas pessoas que tentam matar nossos sonhos. São essa oposição. Neemias sabia do seu propósito. E ele sabia que Deus estava com ele. Segundo ponto. Segundo obstáculo. Que Neemias tem que enfrentar. Que agora. Chama críticos. Durante a tua determinação. Você vai ter que enfrentar críticos. E não é fácil igreja. Não é fácil. Às vezes você trabalha. Debaixo de pessoas. Que estão ali ó. Oposição contra você. O tempo todo. Sabe. Neemias agora vai enfrentar ainda. Críticos. Sabalate e Tobias. Eles eram críticos. E o que que é críticos? São espectadores. Não participantes. O crítico. É aquele que simplesmente. Está vendo. Está vendo tudo destruído. E está te criticando. Porque você está querendo construir algo. Esses são os críticos. Olha. Está muito bonito. Está. Mais nada. Ah. Mas poderia ser desse jeito. Poderia ser dessa forma. Então participa. Nessa noite. Eu não prego para Crítio. Mas sim para participantes. Para crente. Para discípulos. Que adora. Para discípulos. Que louva. Para discípulos. Que está aqui. Cultuando. A um Deus. A um Deus. Participantes. Espectadores. Geralmente. São pessoas. Desanimadas. São pessoas. Desapontadas. Desiludidas. Pessoas. Sem focos. Tudo isso. É que Neemias. Está enfrentando. Durante essa construção. E no capítulo 6. De Neemias. Eles chegam. E falam. Para Neemias. Que havia uma raposa. E destruir tudo. E falava. Outras coisas. Para Neemias. E Neemias falava. Estou fazendo. Um trabalho. Muito importante. Eu não posso descer. Estou fazendo. Uma obra. Importante. Eu não posso descer. É o que Neemias falava. E as vezes nós descemos. Para falar com o inimigo. Várias vezes. Eles mandavam cartas. Para Neemias. E Neemias. Dava a mesma resposta. Estou fazendo. Um trabalho. Um trabalho. Importante. Não posso descer. Não posso descer. Meu irmão. Você só desce. Para orar. Você só desce. Para buscar a face de Deus. Mas para o inimigo. Você não desce. O inimigo tem que estar. Debaixo dos seus pés. Era a mesma resposta. Que Neemias dava. Para os seus inimigos. Ele não ficava ali discutindo. É. Não. Tá bom. É isso aqui. Olha. Eu vou fazer. Sua vontade. Eu vou fazer do jeito que você quer. Não Neemias. Eu determinei a reconstruir. E acabou. Acabou. Neemias era de punho forte. Determinado. Naquilo que ele determinou. Ele não apenas falou lá atrás. Vamos reconstruir. E parou no meio do caminho. Por algum motivo. Por alguma decepção. Por que falou isso de mim? Por que falou isso de mim? Não meu irmão. Nós não somos mais discípulos mimados. Nós já passamos do leite. Agora nós estamos. É no alimento sólido. Neemias aqui. Tá reconstruindo os muros novamente. Depois que os portões são levantados. As brechas foram fechadas. Qual que é a brecha que eu preciso? De fechar na minha vida. Para que eu seja. Para que eu chego até o ponto que eu determinei. Qual que é a brecha que eu preciso? De colocar na minha vida financeira. Para que eu possa alcançar aquilo que eu determinei. Qual é a brecha que eu preciso? De tampar ela no meu casamento. Na minha casa. Porque a igreja é a extensão do nosso lar. Neemias, ele é determinado a reconstruir. Passaram 52 dias. De muita oposição. De muitas críticas. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos novamente. E o inimigo foi envergonhado. Tobias, Sabalate foram envergonhados. Porque Neemias não desceu. Neemias tinha um foco. De reconstruir aquela cidade. Neemias tinha um foco. De trazer aquele povo judeu. De volta ali. Daquele lugar que pertencia a ele. Meus irmãos. Aquele lugar não pertencia aos inimigos. Aquele lugar pertencia ao povo de Jerusalém. Meu irmão. Este lugar que você está. Pertence a você. Não pertence ao inimigo. A sua casa pertence a você. Não pertence ao inimigo. A sua família pertence a você. Não pertence ao inimigo. O seu filho que talvez pode estar lá fora. Perdido. Ou no mundo das drogas. Do álcool. É só questão de tempo. Meu irmão. É só questão de tempo. Porque Deus vai trazer ele de volta. Você tem que. Você tem que declarar. O Deus da reconstrução. Vai reconstruir. Tudo aquilo que está. Quebrado. 52 dias passaram. E a obra foi concluída. E o nome de Deus foi glorificado. Porque Nemias. Era determinado. Nesta noite igreja. Eu falo. Debaixo da autoridade de Deus. E depois do pastor. Nesta noite. Deus. Está mudando. Vidas aqui. Situações. Nesta noite. É culto de vitória. Você tem que declarar. Você mesmo tem que declarar. Não é ninguém declarar por você. É você que tem que declarar. Com a sua boca. A sua vitória. E os muros são reconstruídos. E Nemias acaba a obra. E o nome. De Deus. É glorificado. Abaixe sua cabeça. Beleza. Segurações. Amém. 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 Obrigado.